O Cafu, pra você começar, eu sei que tem uma história sua muito daquele lance, né? Tipo, quantas peneiras você foi negado? Nove. Nove peneiras, mano. Nossa, e não desistiu nunca. Eu nunca fui de desistir, não. Mas não chegaram pra você e falar assim, na oitava, falou, mano, Cafu, por favor, mano. Acho que não é só praia. Vai fazer outra coisa, mano. Oito já, mano. Ela falou, oito, você tá insistindo, tá insistindo ainda, vai trabalhar no fissiboy, vai ser serralheiro. Eu trabalhei um tempo em nossa realeria lá, dando uma força lá pro nosso vizinho, final de semana, pra fazer um dinheirinho, né? Mas eu nunca fui de desistir, não, meu. Eu fui dispensado por nove vezes. Nove vezes os treinadores falaram que eu não tinha condições. E é difícil, né? E você chegava pra jogar em que posição? Eu comecei como meia, meia atacante. Depois eu fui pra ponta direita. E aí me voltaram pra meia de novo e lateral. Mas eu comecei como meia. Eu tava na cara do gol toda hora, toda hora fazendo gol, dando passe pra gol. Você era muito rápido? Era rápido, cara. Eu sempre fui privilegiado no condicionamento físico, né? Então, quando eu saia correndo atrás de pipa na rua, então eu falava, caramba, a pipa vai cair longe. Mas você tinha que ir, ó, correndo atrás de balão. Você sempre saia na frente. Você sempre saia na frente. Mas por nove vezes eu fui mandado embora. Nove vezes eu fiz peneiras, falaram que não dava certo. Mas eu nunca fui de desistir, não. Eu sabia que uma hora ou sim ia chegar, mano. Não é possível. Porque eu voltava das peneiras, chegava lá no Irene pra jogar no final de semana lá no time da quebrada. Os caras falavam, pô, não deu certo. Cara, você joga tão bem aqui com a gente, mas tá todo mundo vendo que você joga. Eu falei, ah... Aí os caras falaram, não, mas não desiste, não, meu. Uma hora vai dar certo. Então, eu nunca fui desistir. Chegava em casa, meu pai me dava muita força também. O pai falava, mano, essas barreiras aí, você vai ter que quebrar que eu tenho certeza que uma hora vai dar certo. Qual peneira foi que deu certo? Eu fui pro Itacoacetuba, terceira divisão. Do Itacoacetuba eu fui fazer um jogo amistoso contra o São Paulo. Contra o mesmo time do treinador que já tinha me mandado embora duas vezes, que nem tinha visto eu jogar. Então, eu falei ali, eu falei ali, agora é a minha oportunidade, é essa. Aproveitar essa oportunidade pro treinador... Vou ligar saco do São Paulo. Vou ter que jogar o que eu posso e o que não posso. Naquele jogo nós se destacamos e de lá o treinador do São Paulo pediu pra nós ficarmos 15 dias no CT do São Paulo pra aperfeiçoar um pouco mais, pra ver a gente um pouquinho melhor, pra gente descansar, pra poder treinar. Porque se a gente ia fazer peneira na época, você saia de casa 4 e meia da manhã pras 9 horas, tá aqui na Marquete São Vicente. Pra tá aqui 9 horas da manhã, saindo lá do Irene. Pegava o Irene até o Anhangabaú, que dava uma hora e meia de busão, do Anhangabaú pra cá, mas mais 30 minutos. Aí você vinha, nada, você dormia mal, tomava café mal, chega aqui tinha que correr. Os moleque dormindo, musculação bonita, que esse pernão bonito do moço, ela falou, vixi, tamo morto. E aí não dava certo. Aí ele pediu pra gente ficar, pra nós ficarmos lá uns 15 dias. Depois de 10 dias ele pediu no documento pra assinar como jogador do São Paulo. Porque aí a gente treinou, treinou com os caras, fez musculação, trabalhou. Ela falou, não, esses meninos eu acho que vai ter uma qualidade um pouco melhor, vamos avaliar eles melhores. Que ano é isso? 87. Nossa. 88 eu fui pro São Paulo. Era muito difícil naquela época, né cara? Naquela época completamente diferente de agora. Tanto é que quando eles falam pra nós de peneira, eu bato muito em relação a isso nas peneiras. Porque é desumano. O menino não pode vir lá do Rio Grande do Norte, vir 3 dias de ônibus, pra fazer 4 dias de peneira, pô. Não dá, o menino vai chegar aqui, meu, desnutrido, desgastado, cansado. Ele não vai ter condições. E na nossa época era assim, cara. Então você chegava, você dormia mal, acordava mal, chegava aqui, você tinha que fazer a peneira. Cara, você ia fazer a peneira, os caras, os moleques estavam voando. E você tinha que voar, mas o condicionamento não era igual. Agora mudou um pouco. Agora os meninos já ficam 10 dias no alojamento, fica 15 dias no alojamento. Fica um mês pra ter uma observação um pouco maior. Vai fazer musculação, vai dormir, vai se alimentar. Que é importante. Vai descansar pra fazer um bom treino. Então mudou muito. Na nossa época, quem passava na peneira, é porque os caras eram ferrados mesmo.